Rapaziada, mano, olha o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um projetinho diferente. Mano, golzinho do parça, lembra? Golzinho G3. Dá um salve aí, pai. Boa, salve aí. Mano, a gente vai fazer uma modificação diferenciada, rapaziada. Pintou as rodas de rosa, ficou brabo demais, cê é louco. Cê é louco. Se liga no golzinho, mano. Se liga nisso. Rapaziada, a gente vai fazer um negócio diferente aqui no farol, mano. Farolzão de trás. A gente vai colocar isso aqui, ó, que ele comprou. É como que chama isso aqui? Máscara negra? É máscara negra. É máscara negra fumê. Que ele vai ficar no farol aqui, rapaziada. Já vem cortadinho. A gente vai ver, vai tentar instalar, fazer a instalação aí. Vamos ver como que vai ficar, mano. Mas eu acho que vai ficar bom, rapaziada. Mano, interninha do golzinho. Chave. Se liga. O bagulho tá baixo, a traseira tá mais baixa que a frente. Porque a frente tá usando pneu 195 60 15 na frente. E 195 55 atrás. Vai ter que modificar os pneus, mas atrás tá baixo, hein, rapaziada. Parece que não, mas... Fih, se liga do lado. Polão, fichão, mano. Daquele jeito. Então, vamos fazer essa modificação. Rapaziada, já peço pra vocês deixarem o like. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho, compartilhem o máximo. Que a gente tá postando um vídeo direto aí pra vocês. Então, é isso aí, mano. Vamos acompanhar a instalação. Rapaziada, esse daqui é o adesivo do Gol G6, né. Vamos fazer nessa parte aqui do farol. Vamos ver como que vai ficar, mano. Vai ser um pouquinho meio complicado, né. Nossa, como que é, tio? Será, mano? Vamos ver como que é. Tem uma colinha, tipo... Ah, ele já é direto, brabo. Ele já é diretão. Então, vamos fazendo aí, rapaziada. Vamos ver como que vai ficar. Acompanhe. Passar um paninho aí primeiro, né. Rapaziada, eu acho que a roda rosa chamou demais, hein. Vou falar pra vocês, mano. Ficou muito brabo, mano. Se liga nisso aqui. E tá baixo, hein. Parece que não, mas tá usando a suspensão a rosca também no Golzinho. Como que vai ficar, deixa eu ver. Ah, pode crer. A gente vai tirar adesivo pra adesivo. É. Então é isso. Eu tenho muita coisa para dizer, então eu vou fazer isso todos os dias. Eu vou escrever coisas até eu f***ing buried em minha grave. Seis feet deep, wonder, mas meu corpo não decay. Porque minhas mensagens são timeless, então eu vou colocar eles no display. Oh, yeah. Eu rap com certeza, eu tenho a sensação de vergonha. A mensagem para a eternidade, para todos, internamente. Eu tinha algumas pessoas que me lembram, mas agora eles f***ing learn to see. Eu não sei o que eu f*** com, agora eles olham nervoso. E eu não me importo o que você acha de me respectivamente. Você pode ir com os rocks, se você acha que você é f***ing better. Eu vou out-work you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Eu got the motherf***ing recipe. Eu been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a f*** what you say. I'ma do s*** my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Because I don't give a f*** what you say. I'ma do s*** my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Rapaziada, a gente já fez já a primeira. Olha como que ficou, mano. Se liga. Rapaziada, ele veio assim, ó. Onde você comprou? Na Shopee, né? Ele comprou na Shopee, quarentão. É, pra tomar e fazer um projetinho aí não tem muito dinheiro, filho. Investe, rapaziada. Porque o bagulho fica top. Mano, olha a diferença pra uma lanterna pra outra. Olha a diferença, rapaziada. Nossa, chamou demais, hein? Você é louco. Liga lá. Só pra dar um... Rapaziada, ele vai ligar só pra vocês verem como que ela fica, mano. Louco demais. Você tá ficando louco. Olha isso, rapaziada. Olha o destaque de uma lanterna pra outra. Mano do céu. Louco demais. Top, rapaziada. Top. Agora a gente vai fazer. Continuar na outra lanterna. Dá pra vocês verem a diferenciada que dá de longe. Mano, se liga. Monstro, velho. Nossa, você é louco. Chamou, velho. Chamou, rapaziada. Você é louco. Vamos fazer na outra agora. Acompanha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, finalizamos o processo da instalação aqui, né, do filme na lanterna. Rapaziada, o resultado ficou louco demais. Cê é louco. A gente vai ligar o farol ali pra vocês verem como que ficou. Isso aí, mano, liga lá. Rapaziada, se liga, mano, no detalhe. Se liga nisso, rapaziada. Olha o diferencial que ficou. Cê tá maluco. Nossa, ficou brabo demais, mano. Se liga, rapaziada. Cês lembram da lanterna como que tava, né? E olha agora. Ficou muito top, mano. Cê é louco. Curti pra caramba. Rapaziada, cês acham na Shopee, né, pra quem quer comprar aí. Tem um link aí na descrição aí, da Shopee aí, pra vocês que quiserem comprar. Mano, pode instalar que o negócio fica brabo demais. E dá um diferencial monstro. Se liga nisso. Olha o diferencial. Mano, tá parecendo nem o G6, né? Tá parecendo outro... o G8, sei lá, mano. Outro carro, velho. Ficou muito louco. Então é isso aí, rapaziada. Resultadão pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Rumo a 19 mil inscritos e mais um projetão aí do Golzinho que a gente tá fazendo aí. E pouco em pouco aí, ele tá fazendo no caso, né? A gente aí dá continuidade de algumas coisas que ele não consegue, a gente faz. E é isso aí, rapaziada. E aí, mano? Curtiu pra caramba? Ficou top? Recomenda? Rapaziada, quarentão e seu carro fica diferenciado mesmo, mano. Cê é louco. Então é isso aí. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e... Rumo a 19 mil inscritos, mano. Tamo junto, é nóis e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.